Coloração Coloração Uma coloração colorida Uma coloração colorida Marisco Marisco Uma concha brilhante Sorvete de casquinha Sorvete de casquinha Uma casquinha de sorvete derretendo Uma casquinha de sorvete derretendo Coroa Coroa Uma coroa real Uma coroa real Creme solar Creme solar Protetor solar Protetor solar Boomerang Boomerang Croação Croação Um croação fresco Um croação fresco Colher Colher Uma colher de prata Uma colher de prata Ciclista Ciclista Um ciclista rápido Um ciclista rápido Dançarino 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 Uma graciosa dançarina Uma graciosa dançarina Golfinho 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 Um golfinho saltando Um golfinho saltando Disfarce Disfarce Um disfarce assustador Um disfarce assustador Deserto Deserto Um deserto árido Um deserto árido Dicionário Dicionário Um dicionário grosso Um dicionário grosso Peru 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 Um peru assado Um peru assado Dedo Dedo Um dedo apontando Um dedo apontando Avião Avião Um avião Um avião rápido Um avião rápido Urso Urso Um urso peludo Um urso peludo Um urso peludo Um urso peludo Guitarra 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 Uma guitarra elétrica Uma guitarra elétrica Ponte 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 Uma ponte Pêncio Uma ponte Pêncio Gato 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 Um gato brincalhão Um gato brincalhão Estrela Estrela Uma estrela Uma estrela cadente Uma estrela cadente Pizza Pizza Uma pizza Uma pizza gostosa Uma pizza gostosa Um tigre rugindo Um tigre rugindo Carro 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 Esporte Carro Esporte Unicórnio Unicórnio Um unicórnio Mágico Um unicórnio Mágico Montanha Montanha Uma montanha De neve Uma montanha De neve Bolo 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 Um bolo De chocolate Um bolo De chocolate Leopardo 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 Um leopardo malhado Um leopardo malhado Mar Mar Um mar Um mar tempestuoso Um mar tempestuoso Um mar tempestuoso Servo Servo Um servo Um servo majestoso Um servo majestoso Bicicleta Bicicleta Uma bicicleta de montanha Uma bicicleta de montanha Chuva 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 Uma chuva torrencial Uma chuva torrencial Fogo 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 Um fogo crepitante Um fogo crepitante Caminhão 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 Um caminhão de bombeiros Um caminhão de bombeiros Espada 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 Uma espada afiada Uma espada afiada Telefone Telefone Um celular Um celular Um celular Cogumelo Cogumelo Um cogumelo venenoso Um cogumelo Um cogumelo venenoso Pistola 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 Uma espingarda Trovoada 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 Uma violenta tempestade Uma violenta tempestade Esquilo 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 Um esquilo vermelho Um esquilo vermelho Espaço 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 Infinito Espaço Infinito Campo Campo Um campo de flores Peixe 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 Um peixe colorido Um peixe colorido Robô Robô Um robô inteligente Um robô inteligente Piscina Piscina Uma piscina refrescante Uma piscina refrescante Coruja Coruja Uma coruja fuuva Uma coruja fuuva Campo de batalha Campo de batalha Um campo de batalha sangrento Um campo de batalha sangrento Guaxinim Guaxinim Um guaxinim inteligente Um guaxinim inteligente Um guaxinim inteligente Cachorro Cachorro Um cão fiel Um cão fiel Um cão fiel Ilha Ilha Uma ilha paradisíaca Uma ilha paradisíaca Um cão fiel 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 Um cão fiel